Perfumes para noites de verão, por onde andam, quem são, como são, para que servem, como usar, como escolher, tudo isso aqui hoje no canal Perfumolotra. Fala Perfumolotra, tudo bem com vocês? É Hilário Júnior aqui, trazendo hoje para vocês perfumes específicos para noite de verão. Isso quer dizer que eu não posso usar no dia a dia? Errado! Aqui a gente está tentando trazer as melhores alternativas, os melhores tipos de perfumes para vocês usarem em noites de verão. Como escolher esses perfumes? Geralmente são perfumes que precisam ter algum nível de frescor, mas como está de noite, eles podem ter algo a mais. Algo mais chamativo, algo que vai completar esse frescor. E aí, à medida que eu vou falando deles, eu vou tentando explicar o que é que tem a mais nessas fragrâncias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve logo aqui no canal, seja mais um Perfumolotra aqui no YouTube e também no nosso Instagram, arroba o Perfumolotra. Então, bora para o primeiro perfume. O primeiro perfume, na verdade, são três, tá? Porque aqui vai ter perfumes, deixa eu ver, eu cortei os nichos dessa lista, tá? Aqui a gente vai ter perfumes nacionais, contratipos e importados designers, tá? Então, eu vou trazer para vocês o primeiro da lista, que é o Aqua de Dior Parfum. O novo Aqua de Dior Parfum, que eu insisto que parece muito com o Aqua de Dior Profumo. O que interessa é que ele é um perfume fresco, cítrico, aromático, muito mais, mas muito mais aromático do que cítrico, tá? O cítrico só traz um frescor. E o que ele tem a mais? O K-Max, incenso, galera, que vai trazer elegância, é aquele borogodó, é aquele negocinho a mais que vai deixar o perfume totalmente diferente. E para não dizer que eu não trouxe alternativas mais baratas, a próxima alternativa mais barata seria o K-Max da Natura, que é um perfume quase que exatamente igual, ele tem um toquezinho frutadinho a mais, mas, em linhas gerais, ele é um perfume também aromático, com algo um pouco esverdeado, um verde mais escuro, com aquele lance de águas mais obscuras também, trazido por essas notas aquáticas em parceria com a nota de incenso que também tem aqui. E como segunda alternativa ainda mais barata, eu trago para vocês o Extreme Water da Asa Parfum, que é um contratipo direto do perfume Aqua de Dior Parfum. Galera, esse aqui ficou quase que exatamente igual, ele trouxe um nível mínimo de dulçor a mais, só na abertura, coisa de 20 minutinhos, depois seca e fica ainda mais igual, e olha, performa muito bem. Vamos para a segunda dica agora. A segunda dica são dois perfumes caríssimos, porém são básicos e já bastante conhecidos. Para mim, essa é uma das melhores ocasiões para você usar esse tipo de perfume. O primeiro é o Dior Sauvage, que é um perfume que traz bastante frescor, aquele frescor mais fougé, com bastante toques aromáticos, e aquele toque de ambroxan que vai trazer um pouquinho de dulçor e aquele toque mais agressivo, junto com as notas mais apimentadas. Eu acho que para uma noite de verão ele cai muito bem, inclusive para algumas festinhas e tudo mais, tá? E o outro já está quase que virando meme já, essa batalha entre os dois, mas eu quero trazer quase que um contraponto, que é justamente o Blanc de Chanel na versão EDT, a versão Eau de Toilette. É um perfume ainda mais caro que o Dior Sauvage, só que aqui você vai garantir um pouco mais de elegância. O que ele tem a mais? É justamente a nota de incenso. É um perfume aromático, mas que já puxa mais para o lado azul das fragrâncias, com um pouquinho de hortelã, aquela nota de toranja mais gostosa, algo levemente adocicado. Aqui é para transmitir, na verdade, um pouco mais de seriedade, maturidade. E o Dior Sauvage não que seja um perfume de criança, um perfume infantil, mas sim, você consegue transmitir um pouco mais de jovialidade com ele. O próximo perfume, eu disse que não ia ter nicho, mas esse aqui é um contratipo de um perfume de nicho. E é uma das ocasiões mais perfeitas para você usar esse perfume, que é o Desire, contratipo do Deep & Desire Yacht da casa EBK Paris. Perfumaria de nicho, de altíssimo luxo. Aqui a gente tem uma nota super frutada e fresca de uva, só que ele traz uma base um pouco mais adocicada. O que ele tem a mais? O que ele tem além? Ele vai ter algo levemente adocicado, algo levemente polvoroso e um toque também leve e sutil de chocolate. Então, assim, é um perfume que apesar dele ser inspirado no Yacht, de ter essa coisa mais marítima, essa pegada marítima dele não é da perfumaria, não é que seja um perfume aquático fresco. Ele só faz uma referência a um Yacht. Yacht fica no mar, né, galera? Na água, não é isso? Então essa é a referência, não quer dizer que seja um perfume aquático salino. Mas é um perfume bem frutado, que, assim, dependendo aí do país que a pessoa mora, dependendo da temperatura que faz no verão, é um perfume, inclusive, de verão. Só que aqui no Brasil, não. Aqui, o verão, o calorzão, ele pode desandar um pouco aí no sol, no dia a dia. Mas pra noite, pra mim, ele é muito bom. O próximo perfume, gente, eu nunca pedi nada pra vocês. Tenta conhecer esse perfume de alguma forma, ou um bom contratipo, um contratipo árabe, porque ele tá descontinuado. Eu tô falando do Invictus Legend. Pra mim, ele é um dos mais frutados da linha. É claro que o que a gente tem aqui é uma nota de toranja, deliciosa. A gente sabe que é da família olfativa dos cítricos, só que ainda os cítricos, eles também têm esse lado frutado, tá? E aí, esse aqui, ó. Cara, que perfume delicioso. Isso aqui foi um pecado, foi um pecado mesmo. Será que o novo Invictus Parfum vem fazendo uma referência a esse? Bem que podia, tá? Se é pra trazer algo mais do mesmo, que traga um perfume exatamente igual ao Legend, porque foi quase que um crime ter descontinuado isso aqui. Dois perfumes da Perfumaria Nacional, Casa Boticário agora. Vocês vão enjoar de me ouvir falar desse perfume. E eu tô falando do Malbec Noir. Agora sim, Noir Noite. Só, galera, que ele é um perfume fresco. Ele é um perfume bem frutado. Ele tem abacaxi, uva, maçã, né? Uma base um pouquinho mais amadeirada. Pra mim, ele é um perfume delicioso. Um toquezinho de vinho também, que não chega a ser um perfume booze, né? Quem dera se fosse. Mas tem ali a uva, que faz uma menção ao vinho e tudo mais. Aqui a gente tem um perfume bem chamativo, fresco e bem agradável, tá? Pra quem acha que nunca vai gostar de nenhum perfume da linha Malbec, tá perdendo esse aqui. Passa no Boticário pra conhecer. E o próximo perfume é o Zahad Mondo. É um perfume que às vezes eu acho que descontinuou, mas na verdade sai do catálogo e volta toda hora, né, galera? Ele é um perfume que tem um toquezinho meio... meio sintético? Tem. Mas ele é bem gostoso. Ele tem exatamente essa vibe mais azul mesmo. Em alguns momentos, quando eu sinto o cheiro, eu acho que ele parece um pouco com o Aqua de Dior Profondo. Mas na verdade, realmente, agora eu preciso dar o braço a torcer aqui, parando pra testar com um pouco mais de dedicação, eu acho realmente que ele ficou bem parecido, bem próximo ao Versace Dylan Blue, galera. Que é um perfumaço, é um perfume que faz muito sucesso, justamente porque ele traz essa pegada de frescor mais adocicada. Exatamente isso que a gente tem aqui, mas é adocicado. Não é um perfume doce, esquece isso. E pras noites de verão, ele tem um frescor que vai garantir super conforto pra vocês. Estamos quase terminando. Eu preciso trazer um perfume da linha Lebo pra vocês. Eu sei que vocês vão me atirar mil pedras, mas eu sempre prefiro indicar pra vocês o Lebo tradicional. Ele é um perfume que ficou um pouco mais difícil de agradar do que o Parfum, só que eu não consigo indicar o Parfum pro calor, ainda que seja à noite. É claro, se for uma balada, uma balada de verão, um ambiente, assim, mais climatizado e tudo mais, eu usaria de boa. Mas eu acho que o Lebo, ele ficou tão pesado, ele ficou pesado no bom sentido, tá, galera? Ele ficou encorpado, intenso, ele é uma delícia. Só que eu gosto muito desse aqui também. Na verdade, até gosto um pouco mais. Ele é um perfume mais leve, mais fresco, traz uma fava tonka adocicada, mas ao mesmo tempo bem tropical. Aqui é bergamota, coco, aromáticos ali da lavanda e a nota de fava tonka, tá? Esse perfume aqui, pra mim, ele é delicioso, ele é super indicado pra esse tipo de ocasião. Pra finalizar, vou finalizar aqui com perfumaria árabe, tá? Contratipos inspirados árabes, tá bom? A vibe do abacaxi, galera. Não tem como deixar, tá, de indicar pra vocês esse aqui, o Club de Nuit. O Club de Nuit Intense Man é um perfume frutado, que traz a bergamota um pouquinho mais fresca, mas traz também, além desses toques mais cítricos, o frutado da groselha preta e principalmente do abacaxi. Então, esse frutado mais intenso, ele é ideal pra noite. O que ele tem a mais? Os toques esfumaçados, tá? Então, esse perfume aqui dispensa comentários. Pra mim, ele é perfeito pra esse tipo de ocasião. Só que agora eu vou trazer pra você o perfume Shake Al Shuyuk. Acho que é assim que fala. É da casa Latafa. Latafa tem uma excelente qualidade, tá, galera? E é um perfume na mesma vibe do Club de Nuit Intense Man, tá? Ele é um perfume de abacaxi. Como eu não falo muito desse perfume aqui no canal, vou pegar aqui pra provar. Na verdade, na verdade, não. Eu tenho ele até aqui no pulso já. O que que acontece? A gente tem um perfume frutado de abacaxi, que também é perfeito pra essa ocasião aí de verão à noite, né? As noites de verão. Só que é assim, é como se ele estivesse meio que em cima do muro, ele acho que estaria quase caindo mais pro lado do racivar. Porque traz aquele abacaxi, traz um amadeirado, mas não traz o toque mais esfumaçado. Então, pra quem tem um pouco de dificuldade com essa nota, né, essa nota de fumaça na perfumaria, eu indicaria mais esse perfume aqui. Mas a gente já sabendo que o Club de Nuit performa melhor. E alguns desses perfumes aqui você consegue encontrar nos parceiros, na Asa Parfums, na JA, e também na The King of Parfums com o cupom PERFUMOLATRA. Eu deixo sempre os links todos na descrição de todos os vídeos do canal. Galera, muito obrigado. Aliás, antes não. Você deixa aqui nos comentários, por favor, quais são os perfumes que você indicaria, ou então o que você mais usa pra noites de verão. Coloca aqui que eu vou adorar saber aí um pouco mais dos seus perfumes, os perfumes que você usa e os que você tem na sua coleção. Muito obrigado. Deixo aqui mais um vídeo pra vocês assistirem. Lembrando sempre que maratonando o nosso canal aqui é a melhor forma de nos ajudar a crescer. Muito obrigado e a gente se vê na nossa próxima resenha.